Núbala Póra Masih membasah luka yang dulu pernah kau cipta Kau saya kembali di atas cerita lama Tak pernah menjadi impian dan ditangguhkanlah harapan Mengering air mata mengenang percintaan yang kini tinggal di bawah Masih segar diingatkan kemarin kita bersama Cinta yang telah berlalu ku simpan jadi sejarah Biarlah ku jalani arah Biarlah kan ku terlambut Semoga kau memerti tak pernah meresui Pemberian dirimu Sungguh menyayat hati Dengar kata ku jangka selatiku Saka mayam mayam Kusaka kata mislanya Orang benciku Orang benciku Saka sayang Mengundi tak penasar Tetapi aku tak daya Dengan jalanlah hatu sayang Hiduilah aku Dalam hatamu Yang telah tinggalkan Kusaka selama ini Jangan mengejar Mimpi yang tiada pasti Dian hujan datang berturut Tetapi kau merasa Lawakan cinta Ku hayakan kasih Muka-muka kan rasa Kira-muka kan rasa Kira-muka kan rasa Kira-muka kan rasa Asoy! Ayo, vem! Ayo, vem! Bem-vindo, mas não é que eu sou eu Eu não sou eu, eu não sou eu Eu não sou eu, eu não sou eu Eu não sou eu Eu sei da minha amoreira Mas você não percebe Questa é meu coração Eu sei da minha amoreira Eu sei da minha amoreira Me enrola sua minha amoreira Eu já estou às beijas A me e muito mais O que me parece um aminho que tem, é um aminho que é melhor A luz do céu, não vai ter espetado Ele vai ter sinto um amor Ele vai ter espetado, que me percaça E que eu não vou ter espetado Ele vai ter espetado Ele vai ter espetado Rinduílah aku dalam ingatanku Yang telah tinggalkanku selama ini Jauh mengejar um dia yang tiada pasti Dia hujanjanku tersebut Dan kau merasa amat aku cinta Kuhayakan kasih memelengkalkan rasa Kiranya kerimis mengawarkan penjalanmu